Bom dia, hoje é 17 de julho. O Estado de Minas Gerais reconhece que nós estamos em um momento de pico, de platô da doença, onde espera-se que vai ter maior número de casos de pessoas adoecidas. Isso, gente, é muito importante agora, o foco é a sua segurança. A segurança em que não existe uma vacina para prevenir a covid vai ser feita pelo seu esforço. O que? O uso correto da máscara, a máscara tampa no nariz e boca. Não deixar máscara no queixo, máscara deixando o nariz coberto, isso não protege. Lavar a mão em casa, quando você chegar em casa, lavar a mão, o álcool gel fora, certo? Isso é muito importante. E também o cumprimento das medidas, tá certo? O distanciamento é muito importante, então evitar aglomerações, evitar locais superlotados, porque assim o vírus vai ser menos chance de se propagar. Neste final de semana, contamos ainda mais uma vez com o apoio muito importante da polícia nas ações da fiscalização. Isso é para garantir o cumprimento das medidas que foram feitas. Há um plano de enfrentamento à doença no município, há um plano de reabertura das atividades do município, mas é importante que sejam cumpridas as resoluções. Já fizemos a primeira ONU, o setor alimentação já foi aberto, a segunda ONU foi o setor religioso, e hoje pedimos que, encaricadamente, as pessoas respeitem o que está determinado. Para quê? Para poder continuar funcionando as coisas. O seu esforço é evitar aglomerações, encontros sociais, práticas de expósitos coletivos, ou seja, evitar todas as situações de sede de risco. Isso é muito importante, nós estamos num processo grave, a doença é importante, uma doença que tem a maior preocupação de sucralotácea em saúde, e a ação nós, todo dia, ela será muito importante, para poder evitar que isso se propague e perdemos o contrato do controle da doença. Obrigado.